A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo, no mínimo até os seis meses de vida da criança. Depois dessa fase, o leite da mãe já não contém sozinho todos os nutrientes que o bebê precisa e outros alimentos passam a fazer parte da dieta dos pequenos. É nessa hora que surgem muitas dúvidas entre as mães sobre como começar a introduzir os alimentos na rotina do seu filho. A hora das refeições é para muitas pessoas um dos momentos mais importantes e agradáveis do dia. Para os bebês, não é diferente. E quando chega o período de conhecer novos cheiros e sabores, além do leite da mãe, muitas vezes os pais não sabem por onde começar. Frutas amassadas e sopinhas já fazem parte do cardápio do pequeno João Miguel, de seis meses. Sua mãe conta que com a orientação de uma pediatra, começou a introduzir outros alimentos na dieta do filho, quando passou a trabalhar. Na primeira semana, foi só suco e fruta. E aí o suco era de manhã e a fruta tarde. Alternando com o leite, com a mamadeira e com um pouco do leite materno ainda que eu conseguia dar. E aí na segunda semana que a gente começou com sólidos, a gente introduziu a sopa. Na mamadeira do almoço, a gente substituiu pela sopa. E aí a sopa é de dois legumes, aí pode ser batata, pode ser cenoura, pode ser beterraba, chuchu, sempre com uma carne ou um frango. E temperada com tomate, com cebola, azeite e um pouquinho de sal. E ele adora, aceita super bem. Esta pediatra explica que para introduzir os alimentos sólidos na rotina alimentar dos pequenos, os pais precisam, antes de tudo, mudar os seus próprios hábitos alimentares. A partir dos seis meses de idade, nós começamos as orientações para a introdução do que a gente chama de alimentos complementares. Porque o leite materno continua sendo a alimentação principal do bebê. Essa introdução, ela deve ser muito gradual. A gente deve orientar a família que a alimentação de casa deve ser saudável, porque o bebê, ele segue o que ele vai ver. Então, é hora do bebê chegar à mesa, sentar naquela cadeirinha, sentar junto à família, deve ter sempre alguém do lado para poder fazer essas refeições junto a ele. E em termos de consistência, a gente começa orientando que faça dos semilíquidos para líquido pastoso, até que chegue na alimentação com grãos, que é a alimentação por volta de um ano de idade que deve ser feita. Para realçar o sabor das refeições dos bebês, atenção redobrada na hora de temperar. Bem, o tempero é o tempero de casa. E vamos lá para saber qual é o tempero de casa. O tempero de casa deve ser água, tomate, um pouquinho de nada de sal, né? As folhas verdes escuras, né? A gente orienta que essas folhas sejam muito bem lavadas, né? A gente tem que fazer todo aquele preparo antes do alimento, né? Porque a gente não sabe como vêm essas folhas, mas elas também devem ser usadas como temperos. Um pouquinho de cebola, nada frito, tudo deve ser... Primeiro põe a água, depois que você vai colocar todo esse tempero. Se a mãe, muita mãe pergunta, doutora, mas eu preciso trabalhar, eu posso congelar? Se for congelar, você faz tudo sem tempero. Deixa para pôr a folha verde escura, um pouquinho de sal, o azeite, tudo isso no preparo na hora do alimento. A gente não pode fazer isso e depois guardar, congelar, não. O tempero tem que ser no dia e tem que ser muito pouco. E a comida tem que ficar gostosa também, então tem que fazer uma comida boa, senão o bebê não vai querer. O uso das mãos também é muito importante nessa nova fase de descobertas. Os seis meses do bebê coincide exatamente com a etapa que ele vai manipular realmente com as mãos, entendeu? Tudo que você pôr na mão do bebê, ele vai levar à boca. Então você pegar uma pedra, um sapato, ele vai pegar e vai pôr à boca. Então a gente orienta, por exemplo, na nossa cidade que tem muita manga, muita fruta, você pega, por exemplo, uma manga, lava ela bem lavada, com casca mesmo, corta o biquinho de cima, você vai pôr na mão dele e adivinha o que ele vai fazer? Ele vai levar à boca. Então ele vai adorar, ele vai se lambuzar e é assim que ele vai passar a comer bem a fruta. A pediatra Darlene do Carmo explica que também é fundamental ficar atento à temperatura dos alimentos que serão servidos ao bebê. Quando você for dar, por exemplo, o suquinho da laranja, você tira a laranja no comecinho da manhã da geladeira para que você ofereça ela in natura, naturalzinha mesmo, sem estar gelada, porque o bebê tem uma sensibilidade na gengiva. Então coisas geladas eles vão rejeitar e coisas muito quentes também. Então tem que ser aquela coisa mais ou menos na temperatura do leite materno, já é um começo. Eu já passei por essa fase com meu filho, é preciso muita dedicação, mas tudo vale a pena. Hoje, com um ano e sete meses, Davi se alimenta super bem, come frutas e verduras sem nenhum problema. Então, para você mamãe que está vivendo essa fase, nada melhor que uma boa dose de paciência. A saúde do seu filho deve sempre vir em primeiro lugar.